O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou 454 habitações do Programa Federal Casa Verde e Amarela em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ao todo, 1.800 pessoas do residencial Porto Belvedere foram beneficiadas. Cada unidade custa R$ 142 mil e o financiamento é viabilizado pela Caixa Econômica Federal. O conjunto habitacional é formado por casas de 50 a 57 metros quadrados com até 3 quartos. A planta também inclui sala de estar, cozinha, área de serviço, banheiro e uma vaga de garagem. É uma inovação na construção de casas, da casa própria que o governo do estado está fazendo e, claro, graças a boas empresas. Essa aqui é uma empresa paranaense que tem se expandido no Brasil inteiro e que entrega hoje esse belo condomínio à população aqui de Ponta Grossa. Novos condomínios do Programa Federal também podem ser elegíveis para a nova modalidade do programa Casa Fácil Paraná, lançado pelo governo do estado em maio. Até agora, mais de 450 milhões do Tesouro Nacional Estadual foram viabilizados para famílias conseguirem dar entrada no financiamento habitacional. Podem ser destinados até R$ 15 mil por família. O projeto tem o objetivo de diminuir em 10% o déficit habitacional no estado. São 30 mil casas que nós já estamos construindo em todo o estado do Paraná e, claro, um condomínio desse sendo entregue em Ponta Grossa, uma cidade que cresce muito. Então, o investimento na habitação é uma grande preocupação e é um foco nosso, do governo, da prefeitura, de poder, cada vez mais, atender essa vontade da população. Música 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 Música